Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Com quem? Olha, quem tá aqui atrás. Fatinha e os meninos. A gente tá indo lá no centro, tá? Amanhã vai tirar o registro dos meninos, né mãe? Eu vou com ela, pra dar uma volta. Ela nem queria que eu viesse, viu? Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá, tá? O que amanhã for fazer, o que a gente fizer lá, vocês vão acompanhar. E quando chegar também, talvez eu compro catete lá em Paulista também, que eu vou furar meu umbigo de novo. Amanhã de novo. Porque tampa, toda vez eu perco, pince e tampa. Aí eu vou furar de novo hoje, vocês vão acompanhar. A Débora vai furar. Tá certo? E é isso, gente. Minha unha caiu, a de manhã, qualquer coisa eu já comprei. Cadê a sua? Ah, é a do meio. Respeita a minha espiritura. Qualquer coisa eu complemento aí pra vocês, tá certo? Não, filho. É isso. Espero muito que vocês gostem. Vamos embora. Gente, já chegamos aqui no shopping. Manhã pegou a senha ali, ó. Pra pegar o resiste às crianças. É o que, né? Ei, manhã. Tô com fome. Também tô. Tô com vontade de vomitar aqui. Vomita aí, a gente passa o tempo. Eu tenho. Ah, mãe, o negócio de saquinho, ó. Pegar saquinho pra ligar o negócio de cachorro, é. Aí ele disse que se eu gravasse ele ia me processar. Vai me processar, é. Não, mãe. Tá escutando, mãe? Ei, mãe. Mãinha, daí tá assim que vai me processar que eu tô gravando. Pode não. Ele disse que é proibido. Pode mandar paparazes. Porque é a imagem da pessoa, né? Aí a gente tá aqui num negócio de justiça, um eleitoral, sei lá. Como é o nome disso, hein? Cartório. Isso é um cartório, é? É, pessoal. Sabia não, é? Não. Tem um cartório no shopping, eu não sabia. Pode chamar ele, veja. O melhor chamar ele. Aí a gente tá aqui no cartório. Mãe, a Cacenha aqui, ó. Pra pegar o registro dos meninos. Mãe, a gente tá sentindo falta de Fabinho. Chegou, subiu. Deixou a gente aqui. Mãe, pelo amor de Deus, né, Mãe? Miserie, glória, cheiro no suco. Com a comida e o fogo dentro do shopping. Menino, cheiro no suco demais, é, 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 cheirinho de limão. Não, melão. E, Dery, com o perfume dele? Limão, hortelã e capim. Não, menino, pelo amor de Deus. Ele já dá um de melão, velho. Aí, gente, eu tinha dado botox, e ó, o cabelo da menina. Tá doida aí. E o meu? Mãe, a deu o quê? Minha filha deu... Reconstrução, não? Reconstrução, de novo. Aí, ó. Escovinha, chapinha, nunca buce. Pra deixar pintar, né? Pintar, né? Tô sendo velhinha. Cuidado. Vim aqui no banheiro com a mãinha, ela se internou aqui. Bona, muleme. Não, tchau, tchau. Não era pra ser mostrado. Isso a Globo não mostra. Pegou o registro dos meninos, tá? Olha só. O macacão aqui. Esse crópede. Espera ela agora, pra gente ir lá no centro. Vai almoçar e comprar umas coisas lá. Minha filha, quase que não sai. Minha filha, minha pressão. Vamos? Sim, mamãe, acho que tá fechado. Acho que é por quê que tem. Minha filha, misericórdia, viu? Consegui sim? Consegui, com minha pressão, misericórdia. Minha filha, minha filha, minha filha, eu acho que eu vou ver agora, sei lá. Olha, Derequim. Aqui é. Viajo, filho. Mãinha ali, namorando a bolsa. Achei linda essa, esse modelinho. É lindo, né, Derequim? É. É que eu de manhã... Acho que coisa de manhã é tudo preta. Minha filha, chique, pra levar o bicho pra comer o negócio, esqueceria, né? Gostasse, mãe, dessa? Gostei. Da preta, também, gostei. A bolsa é de presente, né? Tu vai pagar a minha? Olha, a bolsa vai pagar a minha. Esses dias, mãe. A gente comprou, gente, as bolsas. As moças tá passando ali. Manhã pegou uma preta, aí eu peguei uma rosê. Desse estilo aqui, ó. Eu ia pegar essa daqui, rosa escura. Mas, né, tem que ir pra combinar com alguma roupa. E o que eu peguei foi rosê. Combina qualquer cor, qualquer coisa. Pronto, gente. Eu vou ver aqui a sandália. Porque a bolsa tá ali, ó. Escolhi essa daqui, ó. Que linda. Mesma cor da bolsa. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Tá aqui. E aí, manhã? Vamos? Fatinha tá pagando tudo hoje, ó. Eu tô pagando nada pra tudo. Bora, manhã? Ó, gente, minha chinelinha. Comprou e mãe igual a bolsa. Vamos? Olha, vai sair no YouTube. É aí que eu vou comer agora, encher o bucho. Menina, a gente veio correndo pra comer. Vamos pegar a Maria fechada. A gente pegou ainda o bucho. A Maria tá fazendo ali. Acho que eu vou ser uma pra você. Tá fazendo ali. Vai botar o da gente. Tá com medo. E matando, meu velho. Vai aí, coisa linda. Mata. A Maria tá colocando o meu. Olha, mãe, a que tu gosta. É, verdurinha. Tô com uma rebanha tão feriosa, que todos os shorts ficam chiques de bem em mim, mas não ataca. Tá difícil, né? É que é porque eu comi? Gente, a mãe tá aqui na lojinha de roupa. Cadê esse bora? É lindo, mãe. É tua cara. É. Tá bonito ele. É bonitinho, ó. Uhum. Uma rumazinha. Ela tá com aquele short. Vou levar pra costureira. Vou pedir pra ela dar uma apertadinha só aqui do lado. Embaixo, né? A gente tá falando do meu vestido, minha gente, que eu comprei aqui, ó. Lá eu mostro pra vocês. E depois do almoço, a gente tá como? Eita. A gente tá esperando aqui o celular de manhã. Tá passando ratatouille, ó, gente. Aquele desenho do ratinho, é massa. A gente tá aqui na espera, esperando o celular de manhã sair. A gente vai lá na loja de chinês, que eu vou comprar uma carteirinha lá, umas coisas. E quando eu vi esse casaco, eu me apaixonei. Chegar lá eu mostro pra vocês. Gente, eu tô aqui na lojinha. Tá, olha só. Esses dois brincos já que eu peguei aqui. Brilho puro. Vocês sabem que eu gosto, né? A manhã tá lá na frente. Tá olhando os brincos ali. Tem cada um lindo aqui, ó. Vem. Eu tô olhando aqui. Ó, a gente tá aqui no mercado. Tá olhando o sabor em pó. Débora pediu. Ela só usa do roxo, hein? Não sei. Éêê! Chegamos. Olha a sandalinha dela. Que linda. Pra bater ela. Ó, ela dá uma relapada. Gente, daqui as coisas que a gente comprou lá no centro, ó. Vou arrumar tudo aqui na mesa. Tá? As coisas de manhã também. E mostrar tudo pra vocês agora. As comprinhas. Tem ali também, ó. Ó, ela administrando o troco ali, ó. É a nota, né, mãe? A gente comprou lá no centro. Comprinhas. Comprinhas. Depois tá a dívida. Ó, gente. Essa carteirinha. Tô apaixonada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí já arrumei tudo aqui na mesa. Tá? Vou mostrar aqui. Eu comprei essas duas toucas de setinha. Porque é a que eu tava, gente. Desfiou. Aqui assim, ó. Aí eu comprei essas duas. Uma rosinha. E essa azul. Azul claro. Aí aqui tem essa venda. Ó. De bichinho. Que bonitinho. Aí aqui. Comprei esse brinco, gente. Olha esse brinco. Puro brilho. Vocês sabem que eu gosto, né? Ó. Comprei esse brinco. Tem esse daqui também. De brilhinho. De pedrinha. Ó. Argola. Aí aqui eu comprei essa cartela de cílios. Cílios postiço. Que é o que eu já uso. Tá? Tô usando desse. Aqui tem pince de nariz. É porque não dá pra ver. Tá no pacotinho. Mas aqui tem pince. Aqui tem esse porta. Como é que fala? É um frasquinho de perfume. Pra levar na bolsa. Olha que bonitinho. Coloca o perfume aqui. E coloca dentro da bolsa. Aí aqui tem esse chaveiro. Que eu perco uma chave danada. Inclusive ia perdendo no Uber. Aí eu comprei esse chaveirinho aqui. Ó. Bem bonitinho. Pra colocar a chave. Comprei aqui papel. Essas liguinhas. Essas liguinhas. Aí aqui pra Dani fazer penteado em pérola. Vem essa bolsinha aqui. Com as liguinhas. Que lindo. Aí aqui a manhã comprou pra ela. Esse fone de ouvido. Aqui tem dois lápis de olho. Pra manhã. Que ela comprou. Nesse brinco aqui. Olha que bonitinho. A carinha dela. Aí a manhã comprou também um brilho. Um gloss. De maçã. Tá. Eu trouxe um sabão em pó. E uma bucha pra mim. Coloquei aqui pra mostrar pra vocês. E aqui gente. Vê se a gente comprou essas bolsas. E também comprou as sandálias. Pra ficar tipo combinando. Pra fazer um conjunto. Aqui a de manhã. Tá. Que foi a preta. A rasteirinha preta. Com a bolsa. Que eu paquerei muito gente. Me apaixonei. Por essa bolsinha lá. E aqui a minha ó. A chinelinha. E a bolsa aqui. Rosei. E ela tem também o cordão. Pra levar no ombro. Aqui a bolsa tá. Tá aqui a chinela. Tô vendo ela abre aqui. Tem o cordão dentro. Achei linda. Pequenininha. Comprei aqui essa carteira. Que gente. Quando eu vi. Eu me apaixonei. Na verdade a Débora tem uma dessa. Aí quando eu vi. Ai que linda. Ó. Pequenininha. É bom pra colocar os cartão. Pra organizar aqui. Aqui dentro. E aqui atrás tem umas roupas. Tá. Tem esse casaco. Que eu me apaixonei. Esse vestido também é meu. Short aqui de manhã. Pronto gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá. Casaco. Que lindo. Quando eu vi lá. Eu me apaixonei. Rosa. Deixa eu mostrar assim. E ele é bem grosso. O pano dele. Gostar assim. Branca de neve. Adoro. Tem o capuz. Eu amei esse casaco. Bora lá. Tem uns bolsos aqui. Achei as garrafas. Achei. Aí tem esse vestido. Comprei esse vestido lá. Sendo que eu vou mandar apertar. Porque ele é muito grande. Grande assim. Largo. Porém. Gente. Então olha que lindo. Ele tem abertura aqui dos lados. Aqui do lado é aberto. E tem aqui esse negocinho. Eu ia saber. Tem que tanto pegar a garrafa. E a garrafa fica arretada. Olha a maninha ali reclamando. Eu vou ficar arretada quando eu vi. Pega a bexiga da garrafa. Aí vem derramar a bexiga da água aqui. Isso é uma vaca, essa focaria. Porém gente. Só apertar. Mais um mês esse vestido. Estão vendo? Mais um mês esse vestido. É só mandar apertar ele. Mais um mês esse vestido. Mais um mês esse vestido. Mais Doctors J. Sof Comprou esse Esse daqui cinza Soltinho Comprou também as blusinhas Essa daqui cinza E essa aqui vermelha Nadador Que se fala, não é assim? Bonitinho as coisas também Aí aqui tem as coisas que deram que comprou lá também A sacola aqui dele Comprou as camisas Deixa eu mostrar pra vocês as camisas Que linda essa Aqui tem um bolsinho, achei linda Dérick com boquinha Essa Essa preta aqui É linda, eu gostei da primeira E essa azul E tem as cueca aqui Aí são para a canção dele Comprou as cuequinhas Que cueca pequena é essa, macho? Oxe, só é bem pequenininha Vou roubar uma bolsa com no chão Vou roubar uma bolsa com no chão Vou roubar uma bolsa com no chão Mais é pequena, mais essas cueca padeira E pronto, gente Foi essas coquinhas Tem também tempero aqui, né? Comprou lá Com mil, colorau, alho Tem que ter, né? Não pode faltar Tava faltando já Aí cai aqui os temperos Aí, gente Essa bolsa Tá apaixonada, ó A bolsa, a carteirinha também Tá apaixonada, né? Tá apaixonada, né? Tá apaixonada, né? Eu retarei tudo Porque tem que comprar só pra mim O que? A carteira? Só tinha essa, não Tava me esperando lá Aí, gente Essa carteira, ó Ela é boa Porque ela tem os compartimentos Essa daqui Esse lado, não Mas o outro lado Pra colocar os cartões Pra ficar bem arrumadinho, ó Coloca aqui os cartões Comprou lá Uma loja japonesa Paulista Aqui é perto da Catan, tá? Caso vocês perguntem Porém, só tinha essa lá Só se enxergar mais E aí, minha gente Apareci aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês Eu acho que vocês repararam, né? O vídeo que eu tô meio agripada Eu piorei bem mais De tarde pra agora de noite Que eu gravei esse vídeo À tarde E agora de noite Eu tô assim Nessa situação, gente Tô gripando Arreando Tomei limão já Fiz um suquinho de limão Tomei Pra ver se eu melhoro aqui Também já comecei A tomar remédio de gripe Queria dizer pra vocês, gente Que eu realmente tava ausente Porque eu tava sem celular Tá? Inclusive, tô Tô gravando com o de manhã O meu chega amanhã Então, pra adiantar Já gravei pra vocês Usei o celular de manhã Pra vlogar Tá? Então, espero que vocês entendam aí Meu sumiço Meu celular quebrou, tá? Gente, ele parou do nada Desligou E aí eu levei pro concerto Tô esperando sair Tá bom? Provavelmente eu peguei ele amanhã E aí só explicando pra vocês mesmo O motivo da minha ausência aqui Eu tava sem celular Aí como eu vim pra cá Pra perto de manhã Aí eu já peguei o dela Pra gravar pra vocês Pra não ficar sem vídeo Tá bom? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog No centro Com manhã Vlog de comprinhas Que eu sei que vocês gostam bastante Comprinhas aleatórias E gente, é bom, né? Que a gente trabalha pra isso A verdade é essa A gente tem que trabalhar A gente soa bastante Pra comprar as coisinhas da gente Um bagazinho A gente vai comprando E é isso Se você gostou Não esquece de deixar o gostei Não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jean Um grande beijo E até a próxima